Olá, pessoa que visita o meu site, seja bem-vindo, eu me chamo Pedro Amaral e no meu site você pode ver vídeos, você pode ver fotos, você pode pedir orçamento, você pode tudo. O que eu tinha que falar agora? Agora você finaliza. Agora eu finalizo o vídeo. Agora explode. Pum! Explosão, eu adoro.